0 Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Vai montando animal de uma pelagem Vai marido montando animal na bolestil E a produção do Napolo Suiz O Anval, seu lado é o grupo Itapreço e o Parque São Pedro Distância, essa equipe Ivan Vira vai pra faca, Ivan Zero Aproveitamento, volta agora, Veraldo 77, Ivan Vira no Bando Biver 78, William Santos 79, US, Sul Cabranco Júnior 80, do Kleber Félix, do Alvin Toraliem Deixa eu passar o boi Vai, vai, Veraldo Boi, virou uma vez, deixa eu passar agora o negócio Aí vai a representação do Parqueiras Lopes É Pau dos Ferros, é o Rio Grande do Norte Boi, valendo, boi na frente agora, vai, boi Veraldo vai montando o galinho Raçador Rochubingo Trabala neguete ao seu lado Montando a doquesa Caudre Equipe SR São Paulo Trabala o Parqueiras Lopes É Pau dos Ferros Veraldo, o trabalho vai na calda do boi Veraldo Lopes, ele vai pra faca Valeu, boi Desse jeito tem que vai montar São os que vão no final do próximo rodinhas Até oitendo Alex Javier que volta novamente Ele que autorizou Vai montando a Princesa Praia Vandere ao seu lado Ele que apresenta Bom dia, Tim Han Já vem a Pernambuco Alex Javier trabalha Vai na calda do boi Vem a Deja, Elson Paiva Alex vai pra faca Ele vai na Princesa Praia Tranca nos dedos da mão Ganhote Uma desequilibre Valeu, boi A Deja, Elson Paiva Que volta O A Deja, Elson Paiva A Deja, Elson Paiva Montando a Sicarele Trabalha Thiago Javier Montando a Animal do Príncipe Grupo Canária Recife Pernambuco A Deja, Elson Trabalha A mão direita Vai na calda do boi Volta a Sidney Batista A Deja, Elson Paiva Ele vai pra faca Trega na mão direita O boi desequilibre cai Valeu, boi A bem retorna Volta, vem chegando É Sidney Batista Que volta Ribeirão Grupo Clóvis Paiva Vem volta A Deja, Vem volta Ele vem montando Animal Tordilho Vem montando A Miss Arlene Max É produção do carinho Que é o desaparecido Peguei pelo Marques Valter Kavé Montando a Valentina Bola, o boi Para, virou a primeira vez Vamos lá, Valter Quer passar agora O boi na contramão Quer passar agora Por trás do boi, Valter Aí vai Sidney Batista E Valter Kavé Vai um dos grandes nomes Do nosso esporte É o Velho Canga Vai montando Animal Tordilho A Miss Arlene Max Valter Kavé Montando a Valentina Bola, o grupo O Globo Espaiva, Ribeirão Sidney vai pra faca Trega na mão direita O boi desequilibre cai Valeu, boi A bem retorna A Lili Valeu, Boi Valeu, Boi Deixa ainda o terreno Mais agradável Pra Vossa Excelência Beleza, volta novamente É o Ítalo que volta Ele que autorizou Vai Valadares É Minas Gerais Ítalo de Paulo Montando o VBS Agressivo Storm Leocinho montando Na Elandra Bife Equipe do Horas LF Ele vai pra faca Trega na mão Ganhouada Valeu, Boi A bem retorna A volta A volta A volta A volta Chega no Vanderim Vem Horas Guarará Becaro, Oru Geraldo que volta novamente Negoetso É o seu lado Everaldo montando Animal Tordilho Montando Carém Rochubico Foi para a primeira vez Negoetso É o seu lado Montando Doquesa Falta Ele representa A equipe do Parque Os Piaras Lopes Pau dos Ferros É o Rio Grande do Norte Geraldo Lopes Também representa A equipe PSR São Paulo Ele vai na calda Geraldo Volta Alex Xavier Geraldo vai pra parque Atreca nos dedos Da mão Não, não vai desequilibrar Aí Zero Aproveitamento Volta Alex Xavier Vamos tocar pra frente A pista Tá liberado Aperta lá Tudo Aqui Rancatava Aperta Manda Boi Bora, bora Vai 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 Valeu 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 O Grupo Clóvis Pai Ribeirão Preparar Tudo Aqui Rancatava Aperta Manda Boi Aí O Sidine Que volta Novamente Que autoriza Trabalha A equipe Do Grupo Clóvis Pai A Sidine Montana Animal Tordilho A Montana Doadora De milhões A Misa Alene Max É produção No carinho Pg Pro Max Volta Montana Valentina Paulo Ele Vai Pra Faca Desce Leve Na carga